É, pessoal, eu nunca pensei que eu faria um vídeo sobre isso, mas eu vou fazer, tá? É sobre a palavra que tá... que eu vou falar várias formas que a gente pode, vamos dizer, soletrar ela, né? Que é a pronunciation, né? É, pronunciation, 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 né? Pronunciation, sei lá, né? Qual que seria a forma correta de se soletrar, né? Eu disse... de se falar essa palavra, tá? Então, ó, já tá aqui no título, vocês já sabem do que a gente tá falando, né? Então a gente tá de volta logo após a nossa vinhetinha aqui, bem rápida, tá bom? Pessoal, eu tô fazendo esse vídeo aqui na correria, tá? Pra vocês, é que realmente veio essa dúvida pra um aluno meu, né? E aí eu tava abrindo um livro engraçado, que é um livro de curiosidades da língua inglesa. E uma das curiosidades era essa, né? Que essa palavra aqui, vamos falar pronunciation, né? Pronunciation é boa, né? É a palavra que as pessoas mais erram a pronúncia em inglês. Justo a palavra que significa pronúncia. Vocês acreditam nisso? Mas é, tá? Porque a maioria das pessoas de inglês não sabem como pronunciar essa palavra. A maioria dos alunos também não sabem. E vamos falar a verdade, né? Até alguns nativos vão errar. Mas vamos falar a verdade, assim... 99% das pessoas que aprendem inglês não sabem pronunciar essa palavra. Né? E até agora eu tenho falado ela errada de propósito, né? Pra que vocês realmente tenham uma noção de que não é simples, né? Tem gente que fala, por exemplo, pronunciation, né? Se a gente fala pronunciation, tem gente que quer pronunciation, pronunciation, né? Qual que é certa? Pessoal, a palavra tem uma dica muito importante nela. Que eu acho que vai facilitar a vida de muita gente que quer pronunciá-la. É o começo, tá? Você pode ver que é pronum, né? Pronum. É bem parecido com pronoun, né? Lembra o pronome em inglês? Pronoun. Então, a gente vai seguir essa mesma fórmula, tá? Vai ser pronoun. Pronoun, né? O nosso pronome é o nosso pronoun. Pronunciation, né? Pronunciation, né? How do I pronunciate the word, né? Lá, pronunciate, tá? Vai ter aqui na telinha, né? A curiosidade, né? Que a palavra é pronunciation. Então, como que a gente vai pronunciar a palavra pronunciation? Pronoun, ó, pronoun, pronunciation. Pronunciation, tá? Bem simples. Eu sei que pra muita gente vai falar, Nossa, olha, fez todo o carnaval pra falar essa pronúncia. Mas é certo, tá? Então, de que forma que a gente vai pronunciar a palavra pronunciation? Pronoun, pronunciation, tá? E pra quem tem dúvida, a gente vai colocar aqui também. Vou pausar um pouco o vídeo e vou colocar direto no dicionário mostrando como que vai pronunciar essa palavra, tá bom? Bom, como vocês podem notar aqui, ó, a gente já escreveu a palavra, né? Pronunciation, né? A gente pode ver aqui embaixo que tem o jeito de se falar. Olha que porcaria isso daqui, né? Nossa, como que alguém vai ler isso, né? Tem que ser especialista nessa linguagem? Não, né? Vamos ouvir como que vai falar o nosso tradutor. Simples assim, ó. Pronunciation. 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 Então, pronunciation, né? Lembra que a gente falou pronunciation, né? Pronunciation. Simples, ó. Fica bem mais simples até o próprio tradutor já deixa bem simples pra vocês, né? Pronunciation, né? Vamos tentar falar? Pronunciation. Pronúncia. Pronto. Tem dúvida? Vai aqui no tradutor. Pronunciation. Pronúncia. Vamos de novo? Pronunciation. Pronúncia. De novo? Pronunciation. Pronúncia. Quatro vezes, pessoal. A gente colocou aqui. Vocês podem ver que o tradutor é uma forma sensacional que vocês têm. Já a inteligência artificial já chegou nesse ponto, tá? E que vai ajudar demais na vida de vocês aprendendo inglês, tá bom? Vocês viram que no começo eu fiz até uma forma meio... Não vou falar escrachada, tá? Eu fiz uma forma bem puxada, né? Pronunciation. Não, mas, ó. Pronunciation. Tá? Pronunciation. Acabou. Pronunciation. Vocês puderam ouvir a mulher falando ali? Ela não fez pronunciation? Pronunciation. Pronunciation. Acabou. Ah, tá na dúvida? Vai ali, clica naquele microfonezinho. Fala. Pronunciation. Vai aparecer a palavra bonitinha pra vocês, tá? Aí vocês vão saber que vocês estão... Pronunciating... The way it should be. Né? Estão pronunciando, né? Fazendo a pronúncia do jeito que deveria ser, tá? Pessoal, eu espero ter ajudado vocês, tá? É uma palavra bem chatinha, tá? É uma palavra bem chatinha. É a palavra do inglês mais chata pra se fazer a pronúncia. É pronunciation. Porque é o que as pessoas mais erram, tá? Então, a gente vai falar pronunciation. Ou... Pronal, pronunciation. É que agora, também, eu vou falar pra você. Depois que eu já acostumei os anos falando dessa maneira, né? É difícil também imaginar. Mas é a palavra que as pessoas mais erram a pronúncia. Querem vocês... Sabe ou não. Querem vocês queiram ou não. Que vocês queiram ou não é realmente a palavra que as pessoas no mundo, vamos dizer assim, de maneira geral, mais erram a pronúncia. E é a palavra que significa pronúncia. É muito legal isso, né? É tipo, são curiosidades que você pega assim no inglês e você se apaixona realmente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem fazer um curso totalmente de graça, um mini curso de graça aqui, ó. Algumas horinhas pra ver como que funciona, clica aqui no link da descrição, tá? Tá muito legal, muito legal mesmo, tá? Não é porque eu fiz, né? Mas é porque tá muito bem pesquisado, muito bem organizado. Tudo lá da maneira que deve estar, tá? E pra quem quiser já fazer o curso completo, também tá aqui na descrição. Se você gostar do outro, já vai, na própria página do outro vai ter o link pra essa. Mas se você quiser também voltar aqui e clicar no link aqui abaixo, também tá com preço e imperdível, tá? Até a gente fechar a nossa primeira turma, tá? Após fechar a primeira turma, provavelmente o preço vai mudar. Aí a gente fecha a outra turma e muda um pouquinho novamente, tá bom? Thank you, everyone, and I see you next video.